Uma espécie mizinho, sério. Tem grandelhão. É lindo. Tenho a pena de vê-lo agora de verão, coitadinho. Só tem estes dois agora. Tchau. É amigo! O meu não está habituado a estar com quem estão maiores que eu. Ele costuma ser sempre o grandelhão, que intimido aos outros, agora está-se a sentir intimizado. É, mas está-se a parar a andar. Ai, af. Vê se faças a pata pela primeira vez. Em direto, para a câmara. O meu logo com 6 meses e tal 7 já começou a levantar. Não era sempre, mas começava a levantar. Eu também tive... Estava a dizer que é eu, mas não pega a minha casa. Tinha um Dalmater que era um mês e meio mais velho. Ou seja, o Dalmater deve ter agora perto de um ano e ainda não levanta. Não é, meu lindo? Tchau.